Bem, guerreiros, aqui é o último couturno que a gente recebeu da nossa guarda em 2015, né? De São Gonçalo do Amarante. Mas a gente tem que zelar, né? Porque a gente comprou um nuggetzinho, né? Esse aqui foi o último couturno em 2015 da farra que a gente recebeu da Prefeitura de São Gonçalo do Amarante, né? Daqui pra lá nunca mais os guerreiros, né? De São Gonçalo do Amarante receberam farda, não. Então a gente tenta zelar, né? Nosso material de trabalho que tá um pouco surrado. Em 2015, a última farda, mais de quatro anos que a guarda municipal de São Gonçalo do Amarante não recebe farda pra trabalhar. Então aí, ó, nuggetzinho, ó, entendeu? A gente vai zelando o material de trabalho da gente. Você vê que ele deixa novinho, né? Nuggetzinho aqui. E... Isso aqui é o último couturno, né? A gente só recebeu essa farda em 2015, né? A última farda. E até hoje não... Os guardas não tem mais farda. Mas aparentemente aqui... Nosso material de trabalho fica profissional, né? Um nuggetzinho, você... Ficando... Você passa... Nugget... Agora, eu vou ensinar outro segredo pra isso aqui, né? Pra gente se defender, ó... De furada. Com os pés. É... Água é inevitável, viu? Quando o homem entrar. Então, irmão... A gente pega, ó... Tira a palmilha... E corta... Um plástico meio duro, né? Assim, ó... Pra gente tá evitando, né? De levar... Furada de algum... De algum... Espinho ou... Um prego... Ou até mesmo... É... Um espeto, né? Então, é assim. Aqui a gente... Não pode botar outro piso, né? Mas, ó... Material plásticozinho, ó... Ajuda muito. É? E... A palmilha a gente compra outro depois. Mas... Esse aqui... É o mesmo material de trabalho da Guarda Municipal de São Gonçalves Amarante. 2015, última farda. É 15, 16, 17, 18, 19... Mais de 4 anos. E tem outros guardas que tá pior. As fardas rasgadas. Costuradas. Então... Aqui é o... Aqui é o... Ó... Nosso material de trabalho da Guarda Municipal de São Gonçalves Amarante. Um abraço. Vamos valorizar nossas guardas. Vamos valorizar nosso servidor público. Porque foi promessa. Promessa... De sempre ajudar a nossa guarda. E até agora, nada. Um abraço a todos, guerreiros. Um abraço a todos. Um abraço a todos.